Vou pegar as informações que você nos traz aqui, o Américo fica conectado conosco se quiser participar, convido o meu decano, Lorival Santana, para vir aqui, porque a gente agora vai conversar com o embaixador da União Europeia no Brasil, o Inácio Ibanhes. Ele está no nosso estúdio em Brasília, é isso, Edu, já traz ele aqui. Muitíssimo obrigada pela presença no CNN 360, é um prazer conversar com o senhor. Para quem está em casa, tem um pouco a dimensão de como esse tipo de declaração bate lá fora. De saída, eu já faço as honras para o decano, porque o Lorival tem procedência sempre aqui no 360. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, embaixador, por estar com a gente. Eu acho que poderíamos começar explicando, porque aqui no Brasil e as declarações do presidente Lula tem muito uma premissa de que a Europa e os Estados Unidos estão impulsionando essa guerra, que a Europa tem um interesse nessa guerra e que, em outras declarações, que a Europa estaria sendo usada, manipulada pelos Estados Unidos. Como é que a Europa vê essa guerra e por que ela está engajada, enviando armas e fazendo sanções contra a Rússia? Boa posição. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Lorival. Um prazer estar aqui com vocês. A posição da União Europeia é muito clara. Para nós, realmente, estamos ante uma violação da Carta das Nações Unidas. Um país, ademais que é membro permanente do Conselho de Segurança, violou a carta, invadindo o seu vizinho e tentando retirar parte do seu território. Então, violando a integridade territorial. Temos um país agressor e um país agredido. E essa Carta das Nações Unidas, que nos obriga a todos, marca claramente. Temos que estar, a comunidade internacional, a União Europeia é o caso, e também o Brasil sempre esteve desse lado, temos que estar do lado do país agredido. Ajudar a Ucrânia, ajudar a Ucrânia para poder se defender, defender o seu território. E, como toda guerra tem uma solução fácil, se o agressor, que é a Rússia, decide se retirar do território ucraniano, decide respeitar a integridade territorial, a paz vai chegar rapidamente. Desse ponto de vista, a posição da União Europeia, como foi falado antes na sua programa, é a mesma posição que os Estados Unidos. Claro que estamos engajados com a paz, claro que queremos a paz, é a grande obsessão da União Europeia. Estamos sofrendo a guerra dentro do nosso próprio continente. E, desse ponto de vista, estamos buscando muitas soluções, mas, para encontrar as soluções, você tem que ir à origem do problema. E a origem do problema é, claramente, uma agressão, a agressão da Rússia sobre a Ucrânia. Uma agressão que não tem justificação. Temos que nos resmontar na história, ao tempo das potências coloniais, das agressões. E, no caso da Rússia, não somente na União Soviética, temos que chegar ao Império Russo, nessa vocação de ocupar mais território, e, neste caso, o território da Ucrânia. Então, sim, a guerra é um desafio para todos nós. A solução dessa guerra é, justamente, o cumprimento da legalidade internacional que tem que ser restabelecida. Embaixadora, a gente aqui sempre deixou muito claro que, aparentemente, o Putin, de início, não fez questão de esconder isso, que ele sonha, tem um delírio ali de volta, de retorno da Rússia Grande, da mãe Rússia, da União Soviética. Isso ficou claro ali e que eu acho que ninguém discute quem é o agressor nessa história. Eu quero que o senhor explique para quem está em casa por que é que a comunidade internacional tem feito uma leitura tão crítica da fala do Lula. Porque o presidente, nosso presidente da República, ele disse o seguinte, olha, eu não quero falar de guerra, eu quero falar de paz. Até aí, pois muito bem, tudo bom. Mas, quando ele diz, a guerra tem participação dos dois países, eu queria que o senhor explicasse, soa como se ele estivesse dando a quem invade e a quem está defendendo o seu território um direito mais do que legítimo, o mesmo peso? É essa a cacofonia? Eu acho que a ambição do presidente Lula, que é a ambição de muitos, que é voltar a um continente europeu em paz, é compartilhada. E nós, até agora, sempre respeitamos essa ambição do presidente Lula e de buscar, tentar fazer todos os esforços. Quando você começa a ter uma dificuldade na compreensão das ideias do governo brasileiro, é justamente quando colocam no mesmo plano o país agredido e o país agressor. Essa é a grande dificuldade para nós. Buscar a paz, buscar caminhos, buscar grupos de países que possam ajudar na paz é sempre bem-vindo e nós sempre estamos desse ponto de vista. Mas você tem que fazer do ponto de vista de reconhecer o origem do problema, quem o agressou e quem o agrediu. Desse ponto de vista, até agora, nós temos reconhecido e valorizado a posição do Brasil. Por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, votou com os outros 140 países a favor da condena da guerra. Hoje, eu estava assistindo ao almoço que foi oferecido no Palácio do Itamaraty ao presidente da Romênia, que está de visita aqui no Brasil. E eu ouvi lá do presidente Lula uma mensagem muito clara de condena e realmente de condena da agressão. Se estamos nesse ambiente de dizer, condenamos a agressão da Rússia e vamos juntos tentar encontrar soluções para a paz, claro que sim, vamos valorizar o trabalho do Brasil, como sempre valorizamos o trabalho. O que não se pode fazer é colocar no mesmo nível os países que são o agredido e o agressor. E esse foi o tema da preocupação. E também, como os outros, ouvir do presidente Lula esses comentários sobre se a União Europeia está colocando mais elementos para que a guerra continue, isso não responde à realidade. A União Europeia está, desde o início, buscando uma solução. Antes de que chegara a agressão da Rússia à Ucrânia, a União Europeia e os líderes europeus estavam falando com o líder russo, Inclusive, porque foi quase que anunciado mesmo, né? Exatamente. Com antecedência. Você teve uma série de falas do presidente americano Joe Biden dizendo, olha, ele vai, olha, ele vai. As pessoas vindo falar com ele. Exatamente, falávamos com ele, buscávamos fórmulas, tentávamos compreender as preocupações russas, que temos que, logicamente, tentar compreender sempre a outra parte, mas, nessa situação, realmente a Rússia tomou a decisão, a pior das decisões, que é justamente não respeitar a Carta das Nações Unidas, agredir a Ucrânia, e isso que nos coloca na situação que estamos vivendo agora mesmo. Então, é bom os esforços de todos os parceiros internacionais, e nós reconhecemos o papel que o Brasil, e muito particularmente o presidente Lula, pode cumprir, mas tem que ser no pleno respeito, justamente, dessa legalidade internacional. Se não a respeito, agora, nesta situação, situações como estas vão se repetir no futuro, e isso é um grande perigo, não, para a comunidade internacional no seu conjunto. Loury, vou fazer um pedido a você, claro, e ao embaixador da União Europeia, o Ibaninha está aqui conosco, faz a pergunta, deixa ela no ar, porque eu preciso fazer o meu último break, embaixador, o horário me obriga, e eu quero continuar a entrevista. Então, o Lourival, perdão, deixa aqui a provocação, e a gente volta em instantes com a resposta do embaixador da União Europeia. Loury. O comunicado de hoje do G7 diz que aqueles países que ajudam a Rússia, de uma forma ou de outra, vão pagar um severo custo por isso. Gostaria de saber qual pode ser esse custo. A gente volta já já, não sai daí. A gente já volta direto com o Lourival Santana aqui do meu ladinho e o embaixador da União Europeia. Loury, rapidamente recuperando aí qual foi a provocação feita, o Inácio Ibanhas está com a gente na CNN em Brasília. Longe de mim provocar o embaixador, Inácio Ibanhas. O comunicado final do G7 no Japão hoje fala de um severo custo para os países que apoiam, que ajudam de alguma maneira a Rússia. Como que o senhor interpreta esses custos possíveis? A União Europeia, desde o início, tem colocado que realmente este tema tem que ser resolvido através e com o apoio do conjunto da comunidade internacional. Então, nós vamos sempre buscar aliados, países que vão compreender o desafio que esta agressão da Rússia está a provocar e vamos fazer isso em todos os âmbitos. Eu acho que o âmbito central de todo o nosso trabalho tem que ser sempre as Nações Unidas e lá temos recolhido esforços e realmente muitos bons resultados. Insisto, sempre tivemos o Brasil junto a essa grande maioria da comunidade internacional. O G20 e o G7 são âmbitos onde também nós queremos fazer. E o G7, onde também trabalhamos com todos os países, eu acho que lá temos recolhido uma percepção clara do desafio, que é deixar um país como é a Rússia não respeitar a Carta das Nações Unidas. Isso serve para o caso concreto da guerra na Ucrânia, mas serve para o mundo inteiro. E se miramos em cada uma das nossas regiões, podemos encontrar situações onde se você deixa que algum país, por uso da força, não respeite a Carta, estamos assegurados que vamos ter repetições de situações como a que temos agora na Europa no futuro. Então, se o G7 quer ter uma posição de firmeza, vamos manter essa posição de uma forma clara, vamos buscar os nossos aliados. Até agora, a grande maioria da comunidade internacional está desse ponto de vista. Nós queremos continuar a contar com o Brasil e, insisto, hoje teve uma mensagem muito clara do presidente Lula, reiterando a condena, reiterando essa condena sobre a agressão da Rússia. Essa é a mensagem que nós queremos ouvir do Brasil e vamos continuar a trabalhar com o Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico da União Europeia e queremos contar com ele. e compartilhamos tantíssimas coisas como o valor da democracia, o valor, o respeito das regras da comunidade internacional, que é a Carta das Nações Unidas, e, logicamente, queremos restabelecer essa confiança entre as duas partes, a União Europeia e o Brasil. Deixa, a gente tem dois minutos contadinhos no relógio. Eu preciso trazer o Américo Martins, que está acompanhando tudo isso lá de fora. Américo, embaixador plugado com você. Boa tarde, embaixador. Eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha que está na origem dessas declarações polêmicas do presidente Lula. Seria um desejo velado do governo brasileiro de apoiar a Rússia ou falta de informação concreta e real sobre a situação na Ucrânia? E se, nesse segundo caso, se valeria a pena o presidente realmente visitar Kiev, como foi proposto pelo governo ucraniano? Eu acho que o diálogo com todas as partes é absolutamente essencial. Então, esse convite da Ucrânia, que, insisto, é um país agredido para o presidente Lula poder visitar, é, sem dúvida, muito útil. É também importante manter todos os canais do diálogo aberto. Nós temos, desde que começou o mandato do presidente Lula, muitos altos funcionários, comissários, vice-presidentes da Comissão Europeia têm viajado aqui no Brasil, temos tido contatos com o ministro Vieira, conversas com o presidente Lula. Queremos ter a visita da presidente da Comissão Europeia também no futuro próximo. Então, acho que o diálogo é muito importante e temos que manter essa relação. Quando você tem um parceiro estratégico, como é o caso do Brasil e da União Europeia, temos que estar conversando permanentemente. Eu vou continuar, eu sei que também em Bruxelas, com o embaixador do Brasil, estamos tendo conversas através do nosso Serviço Europeu de Ação Exterior. Eu vou manter essas conversas aqui também com o Itamaraty. Eu diria que o diálogo é muito importante, sobretudo o diálogo entre parceiros. E, sem dúvida, ter a possibilidade do Brasil ouvir a percepção, ouvir realmente como a Ucrânia está sofrendo esta guerra é absolutamente essencial. Você compreende muito melhor, logicamente, um conflito como esse, quando tem a possibilidade de visitar lá no terreno a tragédia que está sofrendo a Ucrânia. E isso, sem dúvida, uma viagem do presidente Lula para a Ucrânia vai ajudar desse ponto de vista. Mas também, contactos que vai ter na Europa. Agora, o presidente vai viajar a Portugal, vai viajar a Espanha, dos países importantes da União Europeia. E, desse ponto de vista, também vai ser um bom momento para o presidente poder ouvir de forma direta a mensagem que a União Europeia, de forma unida, está a ter. Hoje estivemos com o presidente da Romênia e esse diálogo tem que se manter em todos os níveis com o Brasil. Insisto, é um parceiro muito importante para nós. O que fica, então, é a fala mais recente, pelo menos é o que o embaixador está fazendo força para ressaltar aqui, de que o Lula fez uma condenação ao presidente da Romênia da ação russa na Ucrânia. Embaixador, muitíssimo obrigada pelo tempo, pelo deslocamento. A gente segue à disposição e vamos acompanhando aqui com lupa tudo o que está acontecendo, infelizmente, no seu continente. Oxalá se resolva o mais rápido possível. Até a próxima. Oxalá. Muito obrigado, Daniela. Oxalá.